Olá a todos, espero que estejam bem, que tenham tido uma ótima semana, obrigada por continuarem desse lado, quero agradecer mais uma vez aos patronos por continuarem a contribuir para este projeto e para estas gravações, convidar todos também a seguir nas redes sociais, no Spotify, no Youtube, a subscreverem e convidar também, se gostarem da conversa, se acharem que a conversa pode ser call para alguém que te esteja a ouvir, partilhem. Eu acho que têm receio em partilhar, porque é muitas vezes a história da vida de uma pessoa, mas os meus convidados, quando vêm cá, é mesmo para isso, com vontade de partilhar para ajudar, por isso não se inibam, partilhem, continuem a seguir e hoje tenho aqui uma convidada muito especial, que não é, acredito que não seja de todo desconhecido, desconhecida para a maioria de quem nos chega e ouve, mas que é uma grande mulher, um grande coração, tem uma história e que aceitou logo também, porque como também sigo a Yara Rodrigues e já nos tínhamos cruzado também com amigos em comum, admirei imenso de alguma forma que falava de alguns temas muito comuns a todos, que é isto de sermos mães, de sermos empreendedoras, de não dormirmos, de não nos prepararem de facto para aquilo que vai ser a maternidade e o choque que pode ser, mas também uma mulher que também superou muitas coisas e que é a prova de que, com tudo o que nos acontece, se nós tivermos ajudas e se formos buscar o melhor de nós, nós conseguimos andar para a frente e superar aquilo que às vezes não foi tão bom. Ai, vais-me pôr a chorar, mas de felicidade, entenda-se, eu estou a ouvir, sou eu? Essa pessoa sou eu? Que maravilha! E que introdução tão boa de ouvir e que bom que é estar aqui e ter aceito o teu convite, era para mim algo muito óbvio, primeiro pelo colo, pela ajuda que tens dado, tenho te seguido e tenho acompanhado esta força destas conversas e eu acho que é fundamental cada vez fazermos mais isto, termos abertura para falar da verdade, de uma forma honesta, porque é mesmo assim, a vida não é perfeita, não é suposto que o seja e se calhar para mim, que vivo de uma forma perfeitamente normal, eu já não vejo determinados temas de forma tão estranha, mas outras pessoas, se calhar, ao seu, digamos, à sua dimensão, acham sempre que as outras pessoas, que a ninguém mais lhes acontece aquilo, quando não é verdade, isto é transversal a toda a gente e não é por eu ter alguma exposição mais mediática que não tenho problemas, aliás, tenho muitos e se calhar até mais, porque a pressão é tanta que, e a exigência de mim mesmo ainda maior, que nada colabora, não é? Mas eu acho que isto é o tal da exposição, que nós temos a tendência de, como gostamos tanto, a vida é tão perfeita e pomos ali tudo tão perfeito que nem sequer imaginamos que há ali um bocadinho de humanidade, não, aquela pessoa chega à casa e como nós põe as pantufas e o pijama e vai fazer a coisa... E tira a maquilhagem e está no seu pior, o que não significa que não seja bom, é normal. Então vamos fazer aqui um... Então, eu até estou nervosa. Ah, não, não, aqui, olha, é leve, leve. Sim, exatamente. E como eu costumo dizer, eu gosto muito, ou gostava, que isto fosse uma hora em que daqui a uns anos os teus filhos carregassem no play, ai que giro! Exatamente. A minha mãe naquele ano, nós mudamos. Exatamente. Então vamos fazer aqui assim um bocadinho uma viagem para perceber de onde é que tu vieste, Tiara, de onde é que veste a grande mulher. Como é que foi a tua infância? Olha, a minha infância... Primeiro, curiosamente, e aquilo que se calhar poucas pessoas sabem, já vão sabendo, mas eu não sou portuguesa. Eu moro em Portugal desde os três anos, mais coisa, menos coisa, sendo que sou espanhola. Eu sou filha de uma mãe venezuelana, um pai de Madrid, portanto Espanha, e eu nasci na África do Sul. Portanto, isto é tudo assim um bocadinho estranho, mas vivo desde sempre, e aquilo que é a minha memória enquanto criança, adolescente, adulta, é tudo em Portugal. Portanto, muitas vezes as pessoas nem desconfiam sequer que eu não seja portuguesa, porque eu viste a camisola mesmo, independentemente das minhas raízes, e grande parte da minha família nem sequer cá viver. Mas é um bocadinho disto, pronto. Portanto, fica aqui a título de curiosidade, esta minha geografia, por assim dizer. Fui uma criança muito feliz. Não posso dizer que não tenha sido uma criança muito feliz. Acho que isso tudo o devo aos pais, à minha família, que é uma família que tem vários problemas, mas que eu vejo como... Hoje, olho para ela e vejo que foi uma família sempre muito estruturada. Estruturada no apoio. Porque, felizmente, desde os meus avós aos tios, aos pais, sempre houve diálogo. E que foi uma coisa que eu retirei mesmo muito disso também para a minha família e para os meus filhos. É fundamental falar-se. E a minha mãe e o meu pai tinham sempre o hábito de se sentarem connosco. Se calhar mais a mãe até do que o pai, não porque ele não o quisesse, mas se calhar não foi tão educado dessa forma. Pronto. E, portanto, cada um estava mais por si. Eu acho que nós depois fomos um bocadinho este exemplo. Não é aquilo que recebemos, é aquilo que também damos. E no caso dos meus avós maternos, os meus avós são, para mim, o exemplo daquilo que é o companheirismo. Portanto, em que há paixão, há amor e há, acima de tudo, respeito. E isso foi aquilo que a mãe e a minha tia acabaram por também dar às suas próprias famílias. E é isso que eu acho que me defino muito também enquanto mãe. Mas, voltando atrás, havia muito diálogo. Portanto, isso permitiu sempre, ou de alguma forma, haver sempre... Sempre que havia um problema, falava-se. E não havia vergonha em se falar de qualquer que fosse o tema. A minha mãe dizia sempre a mãe não é a vossa melhor amiga, mas é uma amiga, está aqui, é mãe. É diferente de ser pai de amigos. Fazia ali uma fronteira e fazia alguma questão de fazer essa distinção, até para haver respeito, não é? E não se confundir uma coisa com a outra. No entanto, estava sempre lá. E sabia exatamente que a minha cara A, B, C, Z significava qualquer coisa. Quando digo isto de mim, digo isto em relação à minha irmã. E isso permitiu que, tanto na minha infância, como até na minha adolescência, já lá chegamos, em determinados momentos, e eu sempre fui uma criança muito envergonhada, mesmo, muito, há dentro de mim, eu pareço que às vezes sou meio a bipolar. Digo que isto é uma coisa estranhíssima, porque há um lado meu super rebelde e tem imensa ânsia de viver, como há o lado do medo. E quando digo do medo, mesmo aquele que me abafa, aquele que é o meu pesadelo e aquele que eu tenho que estar constantemente a ultrapassar, porque é o meu pior inimigo. E isto é quase viver em... Nas conversas com medo. Converso com medo. Aprendi. Eu acho que a minha vida fez-me, ou obrigou-me mesmo, a falar com medo. E isso é aquilo que eu acho que hoje faz toda a diferença. Sabes que o Papa Francisco disse isso? Estás a gozar? Não. Não sabia. Foi num documentário que fizeram da Netflix, que entrevistaram pessoas de várias... Desde surfistas, tudo, mas que tinham mais do que 70 anos. E o Papa Francisco aceitou e foi entrevistado. Ai, seu lindo. E contou que... Falar do medo. Que um dos irmãos viu aqueles programas de televisão em que um desenho animado atirava-se da janela e voava. E ele chegou a casa, sem medo, atirou-se da janela e caiu. Claro que não colabou. Partiu a perna, aos braços, tudo. E o Papa Francisco diz a rir, diz, o meu irmão não tinha medo. E atirou-se por isso. O medo é bom. Não levem o medo mal, mas conversem com ele. Sim. Porque se conversarmos com o medo, ele não ganha uma dimensão que nos... É o medo. Exatamente. Não, nós conversamos com o medo, percebemos que ele existe e isso dá abertura a que tenhamos consciência, porque o medo é bom, porque nos dá consciência. Muito bom. Mas que também, ok, eu não estou a fazer isto porque está este medo. Exatamente. O que é que eu tenho que fazer para ultrapassar e ir fazendo? Não podia estar mais de acordo contigo. Devo dizer que durante muitos anos fugi ao medo. E quando digo fugir, andei sempre ali, tipo, não quero, não quero. E quando eu digo fugir, era... Nem era consciente, sabes? Não... Se calhar a inconsciência de que está ali e eu não quero ir ali porque ali é um sítio que me vai fazer sofrer, eu não posso lá ir. porque ninguém gosta de sofrer, não é? Até que houve um momento em que eu me senti confrontada com ele e disse, ou é agora ou não é. E este pode ser o meu ponto de viragem. E hoje eu brinco e digo, eu tenho medo ao meu lado, mas como amigo e como aliado. Percebemos? Em vez de o fazer, em vez de fazer disso algo que seja um obstáculo, não. Eu faço do medo a minha determinação. Eu faço do medo, ou quando eu digo do medo, das minhas angústias, das minhas frustrações, de qualquer coisa menos boa, o meu maior desafio. E hoje acho que é isso precisamente que me tem vindo a fazer crescer como pessoa. E se calhar também a nível profissional. Porque consigo depois testemunhar isso para os meus pacientes, que de alguma maneira me dizem algumas coisas e eu tento também com que eles trabalhem essas questões. Porque aqui eu não posso fazer nada por ninguém. De todo. Ou nós fazemos por nós, ou ninguém o faz. Eu posso pôr lá as ferramentas. Mas, mais uma vez, essa pessoa terá que pegar nelas e ela própria trabalhá-las. No entanto, há sempre determinados momentos em que a vida nos dá as oportunidades certas para nós fazermos isso. E eu tive várias. E essas várias oportunidades, em determinados momentos, nem lhes toquei por medo. Até que houve um momento em que disse ou é ou não é. Porque isto pode correr muito mal e eu vou ficar ali no braço. Mas já lá vamos. E nós, enquanto mães, imagina... Uma coisa pequenina. O Manel Maria, agora, com seis anos, tem medo do escuro. Mas medo de... Quer ir ao quarto? Sim. Diz, Zé... Adoro. Não quer vir com o humano? Adoro, adoro, adoro. E eu, Manel, então... Exato. E eu comecei por ir com ele até ao quarto, por mostrar, olha, que em casa não há mostros, não há isto, não há aquilo. Mas agora, o que é que tenho feito? Ligo só a luz. De presença. De presença. Exatamente. Do corredor. Digo, vá, Manel, vá lá. Pode ir. Vá. Mas isso é o que nós vamos fazer na vida, não é? É. É passinho a passinho. Isto não tem que ser à bruta. Nem há sequer uma única fórmula de lá chegar. Às vezes até pode ser os baby steps, como de repente pode ser. No meu caso, foi à bruta. Pronto. Mas porque eu cheguei à conclusão de que tinha que ser. E que, neste caso, teria que procurar ajuda naquele momento. E tinha que ser porque eu estava preparada. e até havia o receio de se eu deixar passar este momento, eu se calhar vou vacilar e vou voltar atrás e já vou voltar a ter medo de tentar. Mas andei lá muitas vezes, não é? Isso foi quando percebeste que tinhas um distúrbio alimentar? Olha, foi uma mistura de várias coisas. Eu acho que, como há pouco dizia, fui uma criança super feliz. Felizmente houve muito diálogo e acho que isso me ajudou muito. mas sempre fui muito perfeccionista desde sempre. Desde sempre. Eu sou péssima comigo. Eu sou mesmo muito mazinha comigo e quando digo isto digo no sentido de rigidez. Eu não quero ser perfeita, não é nada disso, mas eu gosto de ter tudo muito controlado. Gosto de ter a certeza absoluta de que as coisas vão correr daquela forma. Pronto. Ou gostava porque tive que me desconstruir completamente. Porque aquilo matava-me. E quando digo isto isto de várias formas e o distúrbio alimentar veio... Uma distúrbio alimentar foi, diria, uma consequência ou uma situação provocada por outras situações que me eram muito próximas. Neste caso, e coitada minha irmã passa a vida a ter que levar um bocadinho aqui com esta conversa, mas é a verdade. Ela teve um distúrbio de comportamento alimentar, mas em simultâneo duas das minhas melhores amigas, duas pessoas que me diziam muito, também passavam pelo mesmo. Portanto, estamos a falar aqui anorexias, bulimias, tudo aquilo que de alguma maneira afeta muito individualmente a pessoa, mas também naturalmente as pessoas que estão à volta delas. A minha irmã em casa, as minhas amigas no colégio. Portanto, isto era 24 horas este assunto. Quando eu, entenda-se que aqui na casa dos 15, mais coisa, menos coisa, era uma miúda muito magrinha, zero preocupada com o corpo, começava a ganhar alguma noção do que é que era os 15 de hoje, não tem nada a ver com os 15, estamos a falar dos anos 90, não é 2000, não tem nada a ver uma coisa com outra, nós não tínhamos telefones, internet, nem coisíssimas nenhumas, portanto, a noção da influência externa era bola, a nossa vida era aquilo que nos rodeava. e mesmo assim eu até era considerada uma afortunada porque ia muito a Espanha, viajava muito pela minha família e via outras tantas coisas, mas quer dizer, era uma realidade muito distinta àquela que eu vejo hoje com a pressão toda social e os TikToks e os Instagrams e essas coisas todas, não é? Mas a verdade é que de repente o tema da alimentação era uma coisa que estava constantemente presente na minha vida e que não fazia as pessoas de quem eu tanto gostava felizes e a mim naturalmente me afetava. sem perceber bem porquê comecei a deixar ter interesse por comer e aqui posso dizer de forma muito honesta eu nunca quis ser anorética nunca quis até porque eu nem me posso considerar e porque lá está estas minhas duas amigas e se calhar a minha irmã essas sim tiveram situações bem mais graves eu estive lá não é? Eu estive lá muito próxima deixei de comer para mim é uma coisa muito fácil curiosamente porque eu posso se eu estiver abstraída distraída qualquer que seja a trabalhar eu perco completamente a fome portanto mas isso desde sempre ou seja para mim estar distraída com outras tantas coisas e quase que aqui numa competição comigo dava a ser fácil e isto era tipo perna às costas é quase como é isto que me estão a... este é que é o desafio tipo isto é fazer para mim ganhar a sua melhor a pessoa perfeita isto é a minha cara mas pronto como é óbvio nada disto é bom e tudo isto afeta-nos mentalmente de uma forma brutal e com uma dimensão gigante portanto toda a gente à nossa volta fica preocupada os pais naturalmente preocupados a mãe muito mais atenta a estas coisas e estamos a falar de duas filhas portanto foi duríssimo eu não podia admirar mais a minha mãe por isto quer dizer a mãe sabe que eu adoro mas é bom se perceber que se não fosse aquele colo aquela determinação aquela constante ajuda que houve por parte dos meus pais e principalmente a minha mãe mãe é mãe e hoje que sou mãe percebo e não estou a desvalorizar os pais de todo mas eu posso falar da minha e eles se marcaram vem para o colo da mãe exatamente eu posso falar da minha daquilo que é a minha percepção enquanto filha e neste momento a minha percepção enquanto mãe e essa é a minha realidade e a minha mãe tentou sempre que fôssemos a profissionais que falássemos já mesmo até na minha infância em momentos em que eu mostrava algum tipo de comportamento que a minha mãe de alguma maneira não sabia como lidar dizia logo vamos falar com alguém com um profissional sempre eu lembro-me perfeitamente que eu aos 5, 6 anos muito em conversa com o pediatra e havia uma psicóloga no consultório em que eu dava para mim a desenhar portanto já é uma coisa para tentar explicar porque é que eu estava zangada com a mãe ou com o pai ou com a mãe ou com a família portanto felizmente sempre houve essa abertura e nunca sentou a bafar o que quer que seja e eu devo isso mesmo muito à minha mãe eu acho que isso é ótimo porque então se tiveste uma mãe com uma inteligência emocional enorme completamente que naquela altura eu tenho 38 vou fazer 38 anos portanto em abril não é tão comum e eu sabes que é gira porque eu sou muito adepta de nós de repente aos 30 ou aos 18 quando vamos para a universidade só na altura em que temos de tomar decisões para a nossa vida é que nos começamos a preocupar connosco e com a nossa estrutura emocional e a tentar resolver abrir gavetas completamente e eu sou muito mas porque é que não começamos a abrir as gavetas desde pequeninos porque os nossos problemas não de repente não nascem quando temos 18 eu já falei duas ou três vezes com uma psicóloga sobre o meu filho porque não diretamente com ele até porque neste momento tudo isto é estranho não nos permite muitas vezes ir ao consultório mas eu duas e três situações e já podemos falar daqui um bocadinho delas eu não sabia eu não sabia como agir ou antes eu quis ter a certeza absoluta como é que temos de agir ou antes validar algumas destas questões com zero pudor tanto que partilho isso porque eu acho que é fundamental eu não tenho que saber tudo aliás eu não tenho eu posso todos os dias aprender um bocadinho ou até mudar a minha opinião em função daquilo que naquele momento está a acontecer e não tem mal isso não é virar casaca é aprendizagem e é mostrar-nos de alguma maneira abertas este tipo de aprendizagens e portanto felizmente tive uma mãe que teve essa atitude e que por isso mesmo tanto a minha irmã como eu conseguimos felizmente chegar a bom porto e hoje estarmos muito bem resolvidas nessas questões porque é disso que se trata não é eu não deixei de ser anorética não deixei o problema lá atrás eu aprendi a viver com isto porque é uma coisa que se vai vivendo não é? é uma doença de comportamento alimentar que assim como a obesidade nunca nos larga portanto é uma obsessão é um controle faz parte da forma como nós aprendemos quase a criar na nossa personalidade e eu nunca deixei de ter às vezes aquele tipo de compulsão aquele tipo de pensamento não eu hoje em dia já sei antecipar isso prevenir e evitar que aconteça como quem diz eu evito está lá não é? mas gravidez piorou ou não? por acaso não por acaso não imenso porque no meu caso como te digo não foi uma coisa totalmente consciente eu estava era a sofrer pelas pessoas que eu tanto gostava eu mais tarde consegui perceber que eu não fui a verdadeira anorética ou seja eu não deixei de comer porque determinada coisa me afetava eu deixei de comer porque a comida era algo que deixava infeliz perfeitamente infeliz a minha irmã que eu amo que é assim o meu grande pilar e é curioso como nós durante muitos anos não nos demos assim tão bem mas é nestas pequenas coisas que eu percebo o quão importante era a minha irmã para mim porque ela se calhar foi preciso eu perceber hoje por isso tudo que eu estava a sofrer imenso porque a minha irmã sofria e se calhar nunca lhe disse isto mas chega aqui olha é mais uma oportunidade para vês o que tu nos faz uma pessoa chega aqui e conta tudo eu acho que no meu caso não foi aquela coisa vou deixar de comer porque estou gorda ou vou deixar de comer porque me sinto mal com o corpo não depois foi agudizando depois às tantas aquilo torna-se uma competição já que estou assim estou magrinha e toda a gente diz que estou magrinha e estou a chamar a atenção com isto então bora lá pronto e isto torna-se depois um bocadinho decadente e já vai tocando em determinadas janelas que se calhar são mais preocupantes e mais características de uma anorexia mas quando perdeste alguém no caminho perdi perdi porque é um caminho eu queria passar muito isto porque é um caminho duro para quem está porque às vezes mente-se porque não quer ir porque não quer estar porque estou a fazer isto e as pessoas estão à volta nem sempre têm a consciência do que é que uma doença acontece então de repente saem do caminho completamente amigas que na altura considerava as minhas minhas amigas aquelas que são digamos a minha base nunca nunca e acho que também a elas lhe devo muito tanto eu como estas outras duas amigas acredito que foi muito importante para as três termos o apoio e e quando eu digo apoio é o respeito sabes porque elas respeitaram-nos independentemente de não concordar com muitas das nossas decisões e até inclusive e geravam muita preocupação porque as tantas eram os pais que estavam à mistura ao fim e ao cabo eram elas que estavam todo o dia connosco não é? e participavam e preocupavam-se e acho que isso foi fundamental mesmo mas e tiveram o respeito de perceber que era uma coisa tua que não tinham que comentar com outras pessoas porque era uma coisa muito tua ou não não te consigo dizer exatamente se conseguíamos ou não fazer essa distinção pronto mas a verdade é que me lembro perfeitamente delas próprias de falarem com os professores de haver ali preocupação vinham connosco para as casas de banho estavam sempre trouxeste o lanche e já comeste olha trouxe aqui qualquer coisa se quiseres podes comer ou seja eu hoje olho para trás e vejo que houve ali muitas situações em que elas mostraram sempre preocupação e presença e eu pelo menos falo por mim não posso falar obviamente pelas pelas outras duas eu senti-me muito apoiada mesmo na adversidade e atenção que muitas vezes era eu que as empurrava e não queria que elas estivessem ao meu lado eu hoje olho para determinado dos comportamentos que tive e lembro perfeitamente que elas diziam então olha mas eu posso te levar hoje os meus pais podem te levar a casa ah não não porque minha avó mora aqui e eu ia fazer quilómetros a pé só porque me tinha só porque eu tinha posto na cabeça que naquele dia eu ia fazer mais meia hora de caminhada exatamente a pé do que no dia anterior porque era esse o meu objetivo era aquilo que eu tinha definido que tinha que acontecer pronto e eram as minhas obsessões portanto todos os dias eu acrescentava mais uma não digo todos mas com muita frequência eu acrescentava mais um desafio mais um medo que eu tinha que ultrapassar e isto é brutal e é destrutivo é mesmo é massiva a presença destes pensamentos na nossa cabeça e nós estamos com imensa gente à nossa volta e a sentirmos as piores pessoas do mundo e sozinhas porque no fundo achamos que ninguém vai compreender este nosso sofrimento e porque é que eu me vou dar ao trabalho de falar disto se ninguém compreende o que é que eu sinto mas a verdade é que as pessoas podem não estar a passar por aquilo mas de uma forma solidária até podem lá chegar e há pessoas que felizmente são profissionais da área que facilmente chegam lá e com três ou quatro coisas nos desconstróem e que portanto nos ajudam portanto felizmente existe isso nós temos é que ter a coragem de pedir ajuda e aceitar a ajuda Yara essa fase depois apanhou a fase em que os teus pais pararam foi um bocadinho sim mais coisa menos coisa na realidade isto foi mais ou menos entre os 15 e 16 não posso dizer que me tenha foi um ano houve um ano aqui mais intenso claramente depois à medida que as consultas iam decorrendo portanto que eu ia sendo acompanhada por profissionais quando digo eu digo também a minha irmã como é óbvio porque ela sim durante 10 anos teve bulimia portanto uma coisa bem mais grave e entenda-se que também ela no fundo não teve uma bulimia porque sim ela teve um problema uma esofagite de refluxo portanto ela tinha aqui algumas questões havia questões de saúde havia questões físicas que ela sim afetava mais e depois isto tudo acabou por ser toda uma questão não é mas sem um comportamento muito obsessivo lá está nós fomos as levezinhas no meio disto tudo porque como digo sempre houve diálogo sempre houve conversa houve sempre aquela tentativa dos meus pais de falem com os pais o que é que sentem o que é que não sentem sem pressão davam-nos aqui a oportunidade se quiserem falem os pais estão aqui estão a tentar perceber o que é que é isto e isso querendo ou não ajuda muito não é? não havia um há tal haver um problema e eu não estou a ver nada nem vou lá porque sei lá isto há de ser de qualquer coisa da adolescência e há de passar é uma mania não eu pergunto-te isto da separação porque agora que somos mães e o brilho nos teus olhos a falar da tua mãe que agora olhas e vês o que terá passado e sofrido porque nós sofremos com as dores dos nossos filhos e passado uns anos de repente tem que conversar convosco e dizer que vai haver ali uma grande mudança essa conversa foi dura? não foi dura e explico-te porquê eu na altura sofri como é óbvio mas o casamento dos meus pais sempre foi muito feliz sempre houve ali muito diálogo mas eu própria tenho consciência de que houve um determinado momento que deixou de haver amor e tem que haver amor e tem que haver tesão e as coisas têm que ser ditas como elas são tem que haver cumplicidade tem que haver vontade de duas pessoas de dois adultos que independentemente de serem pais ou não de quererem estar juntos e houve ali um momento em que os meus pais o meu pai em particular não queria estar com a minha mãe portanto por mais que lhe custasse deixar porque é assim foi o pai que saiu deixar uma casa deixar as filhas deixar uma família altamente estruturada ele à escala daquele momento foi egoísta mas eu hoje olho para trás e digo ainda bem que o pai fez o que fez e digo-te isto porque a minha mãe jamais o teria feito jamais se calhar teriam sido uma família daquelas que viviam com um casamento de fachada e em que vocês nem iam saber o que é isto do amor à séria estavam casados mas o meu pai estaria a fazer a sua vidinha paralela e a minha mãe pronto lá ia conseguindo gerir as coisas ou não pronto isto não sei porque é uma realidade que os meus pais tiveram casados 23 anos e 23 anos depois é verdade é preciso ter coragem sim e foi muito com a nossa saída a minha irmã saiu foi chutar para o Brasil estava fora e eu fui para o Porto portanto eu tenho a ser e foi nesse ano portanto aos 18 anos repare eu faço anos em Abril portanto perto da Páscoa e foi nessa fase que de repente chego a casa percebo que estava um ambiente estranhíssimo tento perceber o que é que se passa e foi quando tudo aconteceu o meu pai saiu porta fora num dia triste e nisso e digo num dia triste porque era no dia em que a minha mãe fazia 50 anos portanto para a minha mãe foi um marco terrível eu tenho plena consciência de que o meu pai nem se lembrou disso portanto aquilo foi explosão do momento mas obviamente para a minha mãe aquilo marcou-lhe imenso tanto que era uma pessoa que adorava fazer anos e hoje em dia odeia odeia portanto eu acho que os 50 marca muito e os anos portanto é aqui uma mistura de coisas mas eu não te posso dizer que tenha ficado ou que me tenha ido abaixo pelo divórcio dos meus pais porque houve alguma conversa os meus pais sentaram-se connosco e conversaram claro que eu percebi que a minha mãe ficou arrasada e foram 10 anos maus muito maus a perceber que a minha mãe estava a ir embora e aí foste o colo fui fui mais eu o colo porque nisto a mana estava no Brasil de uma forma estava muito presente dentro daquilo que era possível a comunicação eu 5 anos depois vim para Lisboa mas andava muito mais portanto eu fui estudar para o Porto e andava eu fugi atenção de uma forma eu já tinha fugido mas aí tenho a noção completa de que tentei me isolar muito mais lá porque vir para casa era duro quer dizer eu saio de casa tinha 4 pessoas éramos 4 entro em casa tenho uma que por sinal não está bem isto aos 18 anos portanto como é que se lida com tudo isto quando havia uma família que seguia aquele suposto padrão e de repente ok tenho aqui uma amostra daquilo que já fomos ia crescer não é porque com 18 anos tu não tens assim tantas certezas e eu nem sequer tinha passado ainda pelo momento da minha grande queda e da minha procura de ajuda que se deu bem mais tarde mas eu não te posso dizer que tenha ficado todo traumatizada pelo divórcio dos pais eu hoje olho para trás e digo ainda bem que aconteceu porque eu vejo o meu pai à sua forma feliz vejo a minha mãe muitíssimo feliz também é engraçado como ela de repente foi-se descobrindo a essência da mãe foi-se ela estava lá mas com o casamento com a azafna da família com os filhos com os filhos com isso tudo que é o que é foi-se abafando e de repente parece que houve ali um processo inverso à senescência sabes quando de repente voltas a e eu hoje olho para a minha mãe e vejo-a linda quando durante uma altura pensei a mãe envelheceu tipo 10 anos num ano 10 anos e hoje olho e digo bem se eu for assim um bocadinho como a mãe é já estou já me posso dar com sorte não é o momento mais grave disto tudo deu-se ao longo de toda a minha faculdade e digo-te eu tenho para mim um anjinho da guarda tinha tenho nas minhas orações tinha enquanto presença física que era a minha madrinha a irmã da minha avó a Lola a nossa não posso dizer o nome porque eu digo os eles ah exato ainda bem que disseste exatamente é a Lola pronto esta era sem dúvida alguma pessoa referência na minha vida uma pessoa que se dedicou exclusivamente à família nunca se casou foi a cuidadora de nós todos portanto era sempre a minha estrelinha sempre qualquer coisa que eu tivesse para te dar ideia nesta minha fase dos 15 16 anos a forma como a minha tia resolveu falar comigo foi a escrever-me portanto nós trocávamos cartas escrevia-me e dizia como se tivesse olha conheci uma menina que tal e tal e tal foi a forma e foi genial porque eu de repente desculpa a expressão vomitava tudo verbalizava tudo na escrita mal e porcamente eu hoje em dia leio aquelas cartas e digo como é que é possível isto é gravíssimo mas foi uma forma linda de me permitir falar sem sem que fosse direto não é? portanto é bom termos pessoas à nossa volta que percebem além do óbvio e que estão lá pronto portanto essa minha grande pessoa teve um cancro cancro esse que foi muito severo portanto foram várias reincidivas a última correspondeu exatamente quando eu acabei a faculdade portanto só para dizer eu acabei o meu curso em novembro de 2008 e era suposto eu vir para Lisboa eu defendi numa quinta-feira numa quarta-feira era suposto eu vir no dia a seguir para Lisboa mas com uma coisa e com outra porque eu tinha uma casa no Porto só consegui vir na sexta e a minha tia estava mesmo mal portanto estava mesmo mal e só me dizia Yarita vienes para Lisboa e eu sim eu vou e tal pronto quando venga tentava sempre dizer tipo estou aqui não sei o que e ela péssima nas últimas completamente mas sempre à espera que eu chegasse porque me tinha que ver e nisto cheguei portanto na sexta-feira muito tarde não deu para ir e no sábado de manhã liga-me a minha avó e liga para casa a minha mãe obviamente porque eu morava com a mãe e a dizer venham porque isto não está bem quando eu cheguei estava péssima péssima portanto foi chegar tentar estar ali um bocado ela já nem me reconhecia foi chamar o INEM e nisto foi logo para o IPO e a minha avó só me diz está ali uma coisinha para ti e era uma agenda mínima em que durante para aí duas semanas ela escrevia como quem diz ela vem aguenta mais um bocadinho aguenta mais um bocadinho como quem diz não posso eu não posso fazer isto numa altura tão importante para ela no fundo ela vai acabar a licenciatura e eu não lhe posso fazer isto e ela todos os dias escrevia aquilo já arrastada sabes quando a letra está arrastada eu falo disto e é difícil é duro pronto e isso foi uma altura duríssima já não dormia já correspondeu a uma fase também que eu comecei a estagiar em que sei lá me debrucei imenso no trabalho já era diretas sobre diretas uma privação de sono brutal equivalente àquela que eu tenho com os meus filhos que é duro é muito duro e houve um determinado momento numa consulta com um paciente meu isto já coisas completamente paralelas que ele me dizia que estava mal e que tinha mesmo que procurar ajuda eu pensei é isto mas porquê que eu não peço ajuda porquê que eu acho sempre que sou capaz de fazer tudo sozinha não tem que ser assim e fui saí na altura falei com as psicólogas que estavam no departamento eu estava em Santa Maria no serviço aliás e elas disseram olha vou-lhe dar este contacto e eu ainda hoje só posso agradecer à pessoa que escolhi que é o Vasco porque foram 5 anos de psicanálise maravilhosas e eu digo-te claro que estes 5 anos não tiveram não é o tempo que está aqui em causa porque eu se calhar em 6 meses teria já resolvido a minha questão foi já o bom que foi para mim este acompanhamento já me ajudou ajudou-me não só em determinadas situações mas principalmente a conhecer-me portanto eu fui-me conhecendo e estamos a falar portanto 18, 19 anos desculpa disparate mais tarde 22, 23 é nesta idade percebos portanto como digo fiz uma maturidade uma maturidade ou uma imaturidade porque na realidade eu até percebi que havia muitas coisas mal resolvidas que se calhar eram aquelas que precisavam de ser faladas ultrapassadas coisas básicas básicas mesmo estúpidas até mas é que eu dava imensa importância e eram bloqueios suficientemente grandes para não me fazer avançar e tive uma depressão aliás várias mas uma delas uma fase muito muito má como costumo dizer uma ciclotimia do humor em que estava mesmo muito lá em baixo muito tudo à minha volta era mau na minha perspetiva sendo que quem olhava para mim achava que eu era a pessoa mais feliz do mundo mais eufórica que chegava a tudo e como é que ela consegue ela é sempre uma máquina ela nunca falha lá está o que não significa que eu aqui dentro não tivesse e desculpa vou-me dizer isto na merda ok eu estava eu estava capaz de matar pronto tão simples quanto isto é que as pessoas não percebem quando alguém morre de suicídio e eu ponho muito morrer de suicídio porque a doença mental mata e as pessoas não acordam vou dar um tiro a mim vou-me enforcar a doença faz com que nós em segundos pensemos que podemos fazer aquilo e dizem assim pai mas tinha tudo tão bom ria-se tanto mas nós podemos ser tanta coisa ou aparentar ser tanta coisa eu posso estar aqui a sorrir imenso e a minha cabeça estar tipo à morte como quem diz a pensar em tudo menos no sorriso não é? e isso não significa que eu esteja a ser falsa é bem diferente o sorriso às vezes é uma barreira para não me façam perguntas que eu não vou querer responder exatamente eu não vos quero dizer que estou mal que estou triste que não durmo estou tão bem eu não quero preocupar porque eu tenho sempre a mania de que consigo fazer tudo sozinha não é falsidade não é eu estar aqui a tipo ah não é isso é muito além disso não é uma questão tão banal quanto isso é eu estou péssima mas a ideia de pedir ajuda é tão assustadora ou ter que falar disto é tão assustador porque não sei se alguém vai compreender esta minha ansiedade e frustração que a pessoa deixa-se estar mas a verdade é que existe sempre uma solução sempre e a tua tia e a minha lá o teu anjinho completamente e ainda é urgente ainda escreves? não tenho medo e aí sim vou-te dizer é engraçado que eu sou muito 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 raras e várias vezes peço desculpa nas minhas orações eu não vou ao cemitério não consigo a ideia eu ainda não consigo aceitar aceito ou seja eu falo muito com a minha tia e quando dou por mim é sempre a ela que lhe peço olha por mim faz qualquer coisa ou seja aquela coisa na minha oração é preciso de ti muito espanhol pronto é aquela coisa de por favor ajuda-me pronto é aquela coisa de eu vou conseguir e é sempre a ela que eu dirijo este pensamento sempre e portanto ir ao cemitério ou é uma coisa que de repente faz-me afinal não há porque é que eu estou a fazer isto não sei não evito portanto escrever seria se calhar uma ideia não o faço se calhar tenho que pensar nisso a verdade é que a falta de tempo é muita não é? porque os filhos outro dos temas que tenho tanto para se lhe dizer não é? depois isto tudo nós só temos uma hora é certo desculpa depois com isto tudo e ainda bem que falas de uma maneira tão natural das várias etapas e das ajudas que foram onde foste tendo do colo da tua mãe que é tão importante ai super disto de maneira como também um divórcio marca não é? marcou-me muito não há dúvida nenhuma a família ficou destruída ou seja repara que estamos numa altura em que a maior parte das minhas amigas mesmo não houve um único divórcio tínhamos uma amiga mas essa já quase que cresceu assim portanto já para nós a ideia de ter o pai ou a mãe por separado já era uma normalidade já crescidinhas em que isso acontecesse eu era a única e foi um bocadinho dramático e quando digo dramático hoje em dia eu olho e digo what? mas na altura era vergonha eu tinha vergonha de admitir que os meus pais estavam divorciados com isto porque as pessoas às vezes pensam os pais já se divorciam mais tarde os filhos não sofrem não é? de todo eu sofria àquela escala se calhar não sofri porque não tive que andar de um lado para o outro hora fim de semana assim não não tenho isso felizmente não é? portanto essa é a minha realidade do divórcio dos meus pais com muita coisa porque a minha mãe não ficou bem e o meu pai desapareceu do mapa um bocadinho pronto porque foi viver lá a vida louca dele e aqui para nós esqueceu-se aqui um bocadinho de nós felizmente o tempo foi-lhe mostrando que ele tinha que acalmar e mas é duro não é? o meu pai de repente chegava ao Lucas e estava lá portanto isto daria panos para meiras e na conversa que nós vamos ter agora vou encurtar aqui a parte do namoro e do casamento sim, sim, sim mas continuaste a acreditar no namoro tanto acreditas que estás casada mas de repente há isto que eu quero cada vez mais falar que é que não nos preparam para a maternidade ou seja é zero temos as baby showers tudo bonito temos vamos aos instagrams e vemos grávidas perfeitas partos em que no outro dia está tudo perfeito não sei como mas vamos todas um bocadinho nisto porque também não se fala o que se fala é darem mil opiniões e nós vamos todas um bocadinho atrás atrás o que é que vem daí a medo e de repente há um parto e há um choque de realidade o que é que é esse choque Yara? é duro como o meu marido diz que eu adoro ele é o meu oposto e eu acho que é engraçado só fazendo aqui um parêntese o André é a pessoa mais pragmática que eu conheço na minha vida aquilo é tipo pão, pão, queijo, queijo mas completamente portanto ali não há grande conversa então ele diz sempre que é tudo parceiro da desgraça como quem diz é tudo está tudo a mentir e tudo a contribuir para a desgraça porque isto é duríssimo eu costumo dizer isto é tanto de incrível como de intenso e de bipolar não é? o outro dia eu não me lembro exatamente da frase mas era tipo a ideia de uma mãe estou em fuga mas no meio da fuga já incluo nos planos os meus filhos e de repente esqueço não os quero o bar tão forte a Deus é isso mas é isso sabe eu dou por mim a passar pelas quatro estações com o Diogo e com a Trezinha mas completamente e indo mais ao Diogo e sente desculpa em algumas das estações claro que sim claro que sim como não como não sentir culpa completamente sinto culpa por não conseguir se calhar estar tão presente quando gostaria mas depois vou-me tirando essa culpa pensando que eu quero dar esse exemplo ao meu filho de uma mulher que é destemida que é lutadora que vai atrás dos seus próprios sonhos e portanto eu própria vou ora penso de uma forma ora estou a voltar atrás e a tentar-me perdoar e facilitar o pensamento nós também cresce uma nova mulher ah completamente que o que estavas a dizer e nós as duas que temos as nossas empresas temos o nosso dia-a-dia andamos a mil grávidas contigo continuamos e de repente nasce um bebê que precisa de nós e que precisa mesmo muito de nós olha que nos tiram sono não me fales de sono porque eu não sei o que é dormir o outro dia quando andava por mim eu pensava a Teresinha fez ontem dia 24 de março de fevereiro desculpa imagina como isto já está oito meses e eu não sei o que é dormir há o Diogo tem três anos e tal portanto dormir dormir já não sei o que é dormir há quase quatro anos portanto a Teresinha tem-me dado aqui uma coça mas voltando um bocadinho atrás eu acho que toda a gravidez é mesmo aquele estado de graça toda a gente olha para nós está tudo mega preocupado tudo é uma novidade olhar para aquelas roupinhas daquele tamanho é maravilhoso há toda uma loucura com as mudanças no corpo curiosamente lidei bem com isso mas eu também não engordei nada portanto fui sempre aí sim nutricionista de mim mesma não é? portanto com uma fome de loba mas sempre ali não vamos tentar porque senão havia uma frase de uma amiga minha que é tu agora estás grávida depois estás gorda e portanto aquilo quase que me assombrou a gravidez toda sabes? tipo não e a verdade é que a minha realidade enquanto consulta era tão lá em pós-partos que eu pensei eu não quero isto eu não quero ter que passar depois por por uma mudança de corpo tão grande e avassaladora que isso me mete outra vez no buraco quer dizer já que eu posso tentar controlar é isso que eu vou fazê-lo portanto vivi de forma natural mas sempre com muitos cuidados não vou mentir sempre super ativa e tal de repente nasce nasce uma criança que foi induzida porque tanto um como o outro não queriam sair portanto eu já estava nas 40 e muitas semanas e até que o médico disse não, tem que acontecer portanto fui induzida foram horas em trabalho de parto horas entenda-se que o meu filho nasceu dia 19 de agosto portanto num hospital privado com todas as condições e tudo mas em que havia várias cesarianas marcadas e eu obviamente se era um parto normal ou à partida seria um parto normal era das últimas portanto eu tive duas horas a penar a penar eu só pensava como assim como é que pode haver pessoas que queiram sempre isto pronto e atenção cada uma mas eu naquele momento não queria só pensava veio-me droga sabes alguma coisa que me tiriste porque eu estava a morrer o parto corrou bem felizmente muito bem mas eu durante 15 dias não me sentei ticas não me sentei portanto foi horrível mal demais a ter que amamentar a ter que me sentir uma vaca leiteira e atenção que adoro amamentar mas sentimos isso mas eu olha nunca mais me esqueço e isto o meu marido na altura teve um sangue frio maravilhoso teria o Diogo se calhar uns 15 dias eu estava a entrar em loop mesmo eu estava não dormia toda eu parecia que nem se eu não tinha tempo para tomar banho não tinha tempo para comer eu não tinha tempo para nada nada não queria pedir ajuda voltamos ao mesmo era suposto eu pensei não é isto então eu tenho que conseguir aguentar isto tudo sozinha porque se ninguém pede ajuda eu também vou conseguir até que houve um momento em que de repente imagina eu tinha-me conseguido encostar no sofá e de repente depois já ter maminha fralda aquelas coisas todas a ordem certa tinha-me conseguido encostar e de repente o Diogo acorda e eu pensei eu não estou capaz disto eu levantei-me vesti mas tipo de fato treina a primeira coisa que me apareceu à frente e disse não estou para isto bati a porta fui para o jardim não meu marido deve ter ficado aquilo devia ter ficado filmado eu fui para o jardim à frente de casa quem 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 olhasse para mim devia achar que me tinha morrido a família inteira porque eu chorei 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 desanadamente mas assim como pude péssima e pensei eu não quero isto à minha vida porque é que ninguém falou que isto é tão mau porque é que ninguém me explicou que é tão exigente não é? e quando eu digo exatamente aqui entenda-se que o mau não é mau no sentido de mau é mau de exigência de duro eu tinha dores não me sentava tinha as maminhas péssimas ora eu punho uma almofada à frente da boca cada vez que o Diogo tinha que mamar portanto não passei bem não passei bem e ninguém me tinha explicado que aquilo ia acontecer ninguém todos os livros que eu tinha lido e todas as opiniões que eu tinha recebido eram tudo núpcias e de repente levas com aquele choque de uma avalanche uma explosão dinamite de coisas menos boas porque é isso e dizes eu não consigo eu não consigo ninguém me preparou para isto ninguém e chorei 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 nem levei o telefone portanto meu marido coitado devia pensar esta foi-se embora agora eu não posso dar de mamar isto foi em uns 10 minutos que me pareceu uma eternidade que me fez lindamente depois vim para casa como se nada fosse entrei meu marido onde é que tu foste e eu precisei disto pronto e lá fui eu outra vez modo mãe não é assumir ok é isto vai ter que ser um dia de cada vez e eu vou ter que perceber que isto nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa eu nunca mais vou conseguir me sentar num sofá como era nunca mais vou voltar a ter tempo porque existe uma pessoa daquele tamanho que precisa de mim e ele não escolheu nascer fui eu que decidi nós decidimos tê-lo portanto a partir daqui foi quando se me deu o clique e pensei isto vai ser um grande desafio e vamos em frente pronto e assim com altos e baixos como é óbvio com muita privação de sono com muito trabalho à mistura muito trabalho à mistura depois há um papel de mãe que é um papel que não tem folgas não tem feriados é um papel mas depois há toda uma vida há toda uma vida descobrir agora como é que com a minha empresa gosto de correr gosto como é que como é que tu te encontras outra vez enquanto pessoa porque eu costumo dizer e muitas vezes é ok agora a mãe é a Yara não a Yara é a Yara que agora tem um novo papel enquanto mãe enquanto profissional ou seja eu acho que o erro que eu cometi e se calhar provavelmente muita gente também o faz é nós agora assumimos uma vez que temos filhos somos só as mães não nós temos que ser nós se eu estou e eu neste momento tenho muito presente que se eu estiver bem eu serei a melhor mãe para os meus filhos porque nos dias em que eu estou péssima são nos dias em que eu estou muito mais frustrada irritada e que levanta a voz e que não tenho paciência e que não brinco e que estou tipo modo entro em casa e começo a disparar arrubem não sei queríamos fazer tudo a correr para os pôr a dormir sim e eu depois noto isso e eu percebi e houve um momento em que o meu marido muito pragmaticamente me disse tu estás isto não vai correr bem teria o Diogo oito ou nove meses isto não vai correr bem tu chegas a casa e disparas em todas as direções nem sequer eu entrava em casa e de repente via toda uma bagunça eu mal entrava eram bonecos era um cão que de repente infelizmente a Peppa na altura não fazia nem xin ou cocó em casa como é óbvio íamos à rua mas quer dizer os bonecos dela comida para um lado roupa para o outro era quase como se fosse o meu marido ali o brincalhão e chega a mãe e a tipa militar que nem para para gozar um bocadinho portanto eu chegava e dizia o que é isto? como é que é possível? não sei o que André nem em banho deste ao miúdo não há comida feita oh deste mas deste mal sim exatamente não era isto tinhas claro sabes? e houve uma altura que o meu marido disse o que é que tu estás a fazer? o que é que é isto? em quem é que tu te transformaste? e foi preciso várias vezes à porta de casa respirar fundo e dizer vais entrar e vai tudo estar um caos mas não interessa são só coisas e ninguém tem que saber o que é que está arrumado o que é que não está arrumado quem naquele momento tem que olhar para ti e perceber que o sol chegou é o teu filho e obviamente o teu marido porque esse também é fundamental continuar a amar é o principal o principal o principal o principal mesmo hoje em dia tenho noção que a prioridade não é só os filhos os filhos também têm que ver muito bem os pais para eles próprios também construírem aquela relação ou aquela vivência que eu tive em relação aos meus pais porque apesar de tudo eles foram muito felizes e havia esse amor e havia essa cumplicidade e pronto e a partir daí fui mudando mesmo foi um um pressão de orelhas que eu precisava mesmo de levar e ainda bem porque a partir daí fui gozando um bocadinho mais a maternidade embora tivesse estourada embora não se saiba não soubesse o que que era poder ir sair jantar porque eu amamentava porque não seja a dinâmica de quem trabalha das oito às oito ter que chegar e fazer aquilo tudo e ter que pensar sempre nas compras na casa tudo tudo e depois fui tentando delegar um bocado até que de repente tive que pedir ajuda contratámos uma pessoa para estar o possível connosco não é interna nem coisíssima nenhuma antes fosse mas não havia essa realidade era ajudar-nos com os miúdos foi uma opção nossa não colocar logo o Diogo na creche portanto lá está era ama no fundo mas havia toda uma casa e todo um trabalho para gerir e todo um crescimento pessoal para gerir que essa é que é essa das primeiras semanas de trabalho eu quando foi foi duro eu tinha que andar com o Manel Maria e às andas percebia eu organizava casamentos os noivos amorosos mas nem era bom para ele nem era bom para mim porque nem eu estava a 100 nem eu me sentia nem a 50 com ele mas lembro-me que quando ia para os casamentos e aí eu não estava era um grande mix feeling é um mix feeling é exatamente isso posso ir a ouvir a minha música no carro mas às tantas chegava passado 15 minutos já estava eu passei um bocadinho pelos dois momentos o começar a trabalhar eu nunca consegui fazer uma licença completa porque não dá tenho muita gente à minha responsabilidade e por mais que gostasse não deu portanto eu fiz tanto no Diogo como na Teresinha 4 meses e nunca foram os 4 meses de como eu costumo dizer papoar não foi trabalhar desde o dia 1 e digo isto não fisicamente em consultas porque essas não existiram durante esses 4 meses mas há toda uma gestão de coisas a acontecerem portanto obviamente não era de uma forma massiva tentava procurar sempre os melhores momentos mas o trabalho isso sempre muitas vezes até enquanto o pouco que eles dormiam era quando eu estava a trabalhar portanto havia alturas em que eu punho o despertador para nada aliás houve noites em que eu me deitei porque uma mulher disse tens de deitar tens de dormir não sei o que eu deitava e passado um bocadinho punho um alarme e lá ia eu sem que ninguém se apercebesse que eu estava a trabalhar porque eu tinha que entregar x ou y coisas ou porque tinha no confinamento contas para pagar e as consultas estavam fechadas e eu tinha toda uma clínica a minha responsabilidade e eu não podia falhar com os ordenados das pessoas porque eu não me permito isso lá está a minha veia profissionista não é? mas eu acho que começar a trabalhar sim os primeiros dias foram estranhos não é? de repente passas daquele daquele colinho daquele miminho daquele cheirinho que às tantas te é tão bom para um ritmo de loucos e dizes ok mas como eu amamentava nunca fazia assim uma coisa tão radical quanto isto ia um bocado depois voltava o facto da clínica ser minha também ajuda obviamente e os meus pacientes eu não podia sentir mais gratificada até pelo carinho que toda a gente me deu pela compreensão que comigo isso aconteceu e portanto se havia algum problema as pessoas compreendiam não é uma agenda fácil mas eu acho que sempre houve por parte das pessoas que eu sigo muita compaixão isso é bom e agradeço mesmo por isso mas é difícil é bom e é mau mas foram mais as vezes em que eu pensei ainda bem que eu venho de trabalhar porque me tirá-lo um bocadinho e depois quando chego e digo isto com a maior honestidade não acho que as pessoas tenham que se sentir culpadas por não haver o sentimento de evitar em casa não é? não vale o que vale cada um pode sentir o que sente quando me perguntam sentiste logo um amor enorme pelo teu filho? ou pela Teresa? não o meu amor foi crescente por ele eu olhei e disse ok o que é isto? o que é que acabou de acontecer? estava lá dentro agora está cá fora e é suposto não foi tipo ah houve aquela coisa da realização de eu fiz isto eu o meu corpo fez estes bracinhos fez isto fez este nariz isso sim houve aquele encantamento da realização de eu gerei uma vida dentro de mim agora se me perguntares apaixonaste-te logo pelo teu filho não eu olhava para ele estava todo torto o cabelo tudo era estranho um umbigo estranho um mucónio aquele cocó castanho é um amor que se vai construindo como assim? sabes? tipo exatamente vai-se construindo e que todos os dias se torna mais bonito mas porquê? porque vai amadurecendo porque vai havendo cada vez mais uma ligação e há dias em que me apetece atirá-lo pela janela quantos? sabes que no outro dia alguém me dizia assim ah o teu filho favorito é o Zé Bomba do que do Manoel Maria porque o Zé Bomba é mínimo e apoio está na idade a ter mais graça disso não eu acho que não há favoritos há uma coisa até o contrário o Manoel Maria tem três anos de avanço cá fora comigo é isso mesmo já há uma empatia já há mais tempo às vezes até quando fiquei à espera do bebê nasceu o Zézinho mas como é que eu agora vou gostar tanto de alguém como já gosto do Manoel Maria percebo-te perfeitamente eu percebo muito esse amor que se vai construindo porque nós somos de relações não é? olha agora és meu filho porque és meu filho vou-te já amar completamente vamos construir o nosso amor vamos construindo o nosso amor e às vezes as pessoas dizem ah vê se gosta muito a sua Teresinha primeiro estamos a falar de que e adoro como é óbvio a minha filha adora os meus filhos portanto são realmente isso nunca está em causa de todo eu posso não gostar de determinados momentos com eles o que está muito longe de dizer que não gosto deles o que seria mas a Teresa tem uma coisa que é ela é a segunda há uma bagagem minha eu já era mãe eu já tinha construído uma nova identidade minha que me fazia gerir que me faz gerir tudo com mais leveza o que não significa que eu não tenha outros tantos medos agora quais é que são agora os medos? olha de lhes falar principalmente de falar em tempo de qualidade principalmente com o Diogo porque tem muito mais noção das coisas a Teresinha ainda é tem como te digo fez agora oito meses precisa imenso de mim vê se é sempre o colinho 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 da mãe ainda bem se não for agora quando é que vai ser não é? mas tenho medo de falar com o Diogo porque ele é uma criança que eu vejo que é ele é é muito do colo do afeto do mimo ele precisa de atenção mas não é uma atenção é uma atenção de falar ele gosta que eu fale com ele ele adora que eu dialogo que faça uma conversa com ele mais do que estar só a brincar é que diga vamos imaginar que ele está a ranar eu não posso chegar lá e dizer não pode fazer isto isso não é nada para ele Diogo vamos lá entender uma coisa isto ou sim ou sabe não se pode fazer explicar ele precisa muito disso é uma criança e isso existe tempo imenso e disponibilidade mental que no dia a dia não é fácil e a chegar às horas que eu chego e quando o André chega não é nada fácil não é? em que já levamos todo um dia de trabalho em que grande parte das vezes o trabalho não ficou feito pelo menos no meu caso em que eu venho com uma tudo listo gigante a pensar como é que eu ainda tenho que fazer isto tudo até me deitar e hoje na minha cabeça tenho uma lista muito uma separação muito engraçada que é o que é que é urgente do que é que é prioritário e o que é que é importante ou até mesmo relevante são três palavras que muitas vezes associamos e pensamos ah são sinónimos não o que é que tem mesmo que acontecer hoje o que é que tem devia acontecer hoje mas se acontecer amanhã não é dramático ou o que é que pode acontecer daqui a dois ou três dias sabes isso ajudou-me muito a baixar um bocadinho a pressão sobre mim mesma sabes a tentar gerir porque há tantas vezes eu não consigo eu não vou conseguir eu não vou conseguir e estava sempre em ataques de pânico quase eu no Casar com Graça quando começamos um projeto e tu sabes temos que estar não é sem a mil a mil e com noivos eu lembro-me que os primeiros anos as reuniões eram às horas que fossem quando eu percebi que estava a não ter isso com o Manuel Maria exatamente e eu acho que nós conseguimos e era porque houve uma altura em que eu disse aos noivos olha nós só conseguimos reunir até às sete ai mas é essa hora então vamos tomar um pequeno almoço claro mas porquê eu explicava porque eu tenho família ponto durante o inverno eu não estou com a família certo a mesma coisa aos fins de semana exatamente eu chego ao verão e vou estar saturada e não vou estar bem não vou trabalhar tão bem nem vou ser a ticas que vocês querem exatamente explicando isto tive sempre do outro lado imensa empatia mas foi um grande passo em que eu mas demorou porque fiquei claro se calhar não vão fechar se calhar não me vão querer mas às tantas é preciso a minha aconteceu-me exatamente a mesma coisa a minha filha não bebe nenhum biberon portanto é a minha já faz várias refeições como é óbvio neste caso duas a transitar para uma terceira mas isso implicou imenso porque a Teresa nunca nunca pôr nenhum biberon portanto não me dá não era a questão de tirar leite era não haver nenhuma forma de lhe dar o meu leite ou outro que fosse não interessa não havia essa hipótese portanto eu tinha que fazer piscinas e eu achava sempre que era impossível reduzir o meu horário que era impossível os meus pacientes compreenderem que não podia ser nem às 8 nem às 9 nem às 6 nem às 7 não dá porque achava sempre às tantas pensei porquê que não dá porque eu sou a primeira a achar que não dá portanto se eu acho que não dá nunca vai dar e deu na hora e as pessoas dizem ah mas se olha para já é o que podemos e depois um dia se me voltar a fazer sentido logo vejo se volto a ter outro horário porque até te digo eu nunca saio de lá às 6 em ponto eu saio de lá sempre muito mais tarde porque se eu estou o dia inteiro em consultório depois os e-mails os telefonemas existem não é? e eu tenho consultas de uma hora portanto não é nessa hora que eu vou olhar para o telefone de todo portanto eu não resolvo nada durante aquele tempo todo de consulta eu sacrifico a minha hora de almoço sacrifico a minha hora de saída e às vezes até a hora em que chego um bocadinho antes para conseguir fazer os mínimos olímpicos e claro que depois então vem a tal tudo listo para casa e culpa, 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 culpa não é? porque depois não há aquele tempo de qualidade então cheguei à conclusão de que não é isto que acontece este é o meu novo horário e eu enquanto estiver com os miúdos acordados eu vou dar tudo tanto que ponho o meu telefone claro que às vezes não dá mas tento ao máximo pô-lo sem som fica na carteira portanto logo ali à entrada e eu evito agarrar no telefone porque imediatamente que o agarras vais ver uma mensagem e a tentação é e de repente quando dou por mim esta é a minha visão e de repente tudo está a acontecer à minha frente mas eu não estou a ver nada porque já estou completamente absorvida no meu trabalho que me faz obviamente esquecer tudo não é? e tento fazer esse exercício e neste momento estou a tentar que o meu marido também ganhe essa consciência porque tenho um trabalho com muitas muitas exigências e também sei que ele tenta vir mais cedo para casa mas foi o que eu já expliquei até podes vir mais cedo para casa mas se continuares com o telefone na mão não adianta de nada é melhor não não é? portanto se calhar mais vale continuar no trabalho e quando vieres estás com disponibilidade mental para estar com os miúdos porque senão isto não vai correr bem porque senão é sempre pai, mãe e temos nós não é? quer dizer é mal é mal é muito mal sabes e gostei imenso de ouvir que a tua mãe quando foi preciso foi procurar e levava-te também sim porque mesmo eu e que converso eu faço psicoterapia e os temas agora que mais abordo é do Manel e do Zé como é que vou fazer ou o que é que é suposto nesta fase e tem sido ótimo porque tenho conseguido implementar são pequenas coisas mas as suficientes que eu nem fazia ideia do impacto que poderiam ter na segurança emocional dos miúdos contudo porque também berro também de repente vou dormir com sentimentos de culpa porque cheguei e dei banho claro mas que é muito bom e para quem ainda está a ouvir percebermos que não a doutora Rita disse-me esta semana a ticas mães e pais perfeitos não queriam filhos claro porque esses traumas que até a ticas vê como coisas que amagoaram que o seu avô ou a sua avó deixaram se a ticas não deixar algumas dessas coisas aos seus filhos então houve qualquer coisa que não aconteceu bem e isso tirou-me um peso enorme porque eu às vezes quando é que eles quando nos passamos eu vou e fico ai 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 agora marquei-o e ele vai se lembrar mais deste momento do que todos os abraços que eu lhe possa dar e a minha amiga me enviou-me imenso sentir não há coisas que que fazem parte da tua história e ainda bem que fizeram parte da tua história e que vão fazer da deles porque nós somos imperfeitas não é? mas ainda bem eu hoje cada vez mais percebo que o meu grave problema de profissionismo fez de mim ou antes obrigou-me a desconstruir-me precisamente para conseguir hoje ter uma atitude muito mais leve muito mais até quando eu digo leve falo disto um bocadinho na questão de ver as coisas de outra forma sem tanto peso sem aquela culpa toda eu chego de casa e de repente eu berro grito eu própria a altura em que estou a passar pela casa de banho e me vejo e digo quem és tu? sabes quem é esta pessoa que grita que berra que está aqui tipo quem me visse não me reconhecia mas existe essa pessoa em todos nós portanto nós aparentemente é que podemos mostrar lá está toda uma pessoa mais certinha mais não sei o que fruto às vezes das capas que vamos pondo não é? para nos proteger não por uma questão de falsidade é para nos proteger para não preocuparmos as pessoas e porque se calhar não queremos dar a parte fraca ou mostrar que estamos mal mas graças a Deus a minha mãe teve na altura a postura e não foi porque eu lhe tenha pedido de todo acho que nem tinha consciência disso foi-me colocando desde sempre nestas conversas que me permitiram ir desconstruindo se calhar alguns pensamentos à volta de pequeninas discussões ou pequeninos foram permitindo construí-te a ti de uma maneira tão segura e tão matura que tu consegues estávamos a falar em óbvio que és uma pessoa muito de verdade e que falas a verdade e gostas mas de uma maneira tão estruturada que eu vou dizer é rara a pessoa que se sente aqui comigo e que quando o assunto é paz que tentam embolizar tudo quase com medo de que se eu disser alguma coisa que me marcou de uma forma não positiva posso estar a magoar o amor que sinto por eles e não eu acho que vejo muito amor em ti uma maturidade isto aconteceu nesta altura se calhar magoou-me mas não é por isso que deixo de amar ou esta pessoa muita tive muita vergonha de várias coisas atitudes do meu pai de coisas que fez que eu de todo que condeno e que lhe disse várias vezes que não gostava que nem sequer concebia uma pessoa dessas que achava que era um que nojo e disse-lhe e digo aqui várias vezes felizmente as conversas que tivemos posteriormente ou antes nem é tantas conversas porque com o pai nunca houve tantas conversas foi os atos posteriores e tudo aquilo que o pai tem vindo a fazer posteriormente é que me fez olhar e perceber está tudo bem pronto mas assim como a mãe aquele encantamento também que houve muitas vezes com a minha mãe também se foi desconstruindo e hoje olho para os pais e digo ainda bem que eles são imperfeitos porque isso faz com que eu não tenha obrigação de me sentir perfeita no meu papel de mãe e também de pai e é bonito tu conseguires dizer isso com essa segurança porque eu acho que e tenho de acabar mas acho que às vezes às vezes este teatro que se cria que temos que mostrar que é sempre tudo perfeito que não se pode dizer nada faz com que as pessoas sofram e vamos criando super famílias super ambientes super tudo e não damos aso a que dentro da própria família as pessoas digam o que sentem completamente sem medo de eu estou a dizer o que sinto mas não é por causa disso que não te amo não tem nada a ver uma coisa com a outra e eu acho que isso é preciso é preciso cada vez mais porque de facto não somos todos perfeitos e é o bom assumir e aceitar a imperfeição dos outros e encaixar tudo para que tudo corra bem e só para terminar houve uma amiga minha que me explicou uma coisa super interessante que é existem várias formas de amar inclusive entre o casal e há pessoas que manifestam de uma forma eu por exemplo sou do afeto físico o meu marido é zero zero é aquele cubo de gelo às vezes as pessoas dizem mas ele nem se mas os atos dele tudo pôr a mesa organizar não sei o que é a forma como ele manifesta amor e foi muito difícil eu perceber que essa era a versão dele do amor e no momento em que aceitei que assim era e que era permitido que ele fosse diferente a mim e quando digo permitido é possível as pessoas terem outras formas de amar e não é por isso que isto vai ser incongruente porque havia discussões obviamente como houve com os pais porque eu acho que às vezes o grande problema é este nós não sabermos ou não aceitarmos que as outras pessoas possam ter opiniões diferentes das nossas isso é grave é entender que cada um tem que ser livre de si próprio ou seja livre para consigo genuíno consigo e isso vai fazer toda a diferença portanto olha espero que de alguma maneira tenha ajudado com a minha verdade que é essa e obrigada também a ti ainda faltam as três perguntas ai meu Deus pronto exatamente qual é que foi um dos dias mais leve leve que tiveste ai o dia mais leve leve que eu tive queres acreditar que o nascimento da minha filha ao contrário de Teresa ao contrário do que aconteceu com o Diogo que não há dúvida nenhuma que foi um parto bem mais duro foi leve leve eu não senti uma única contração e a recuperação foi realmente muito diferente e foi leve leve porque tenho a minha família que somos os quatro claro que todo o resto também conta e nunca mais me vou esquecer daquele momento porque foi realmente muito leve e tenho a certeza que a minha Lolita me ajudou muito e um dos dias mais pesados a morte da Lola sem dúvida alguma não há dor que eu não há momento é difícil pronto ficar aqui foi esse dia a vida tem graça? muita e ainda bem que tem porque eu acho que sem a graça nós não de que é que serve viver? obrigada Yara pela tua verdade obrigada com tanto amor mesmo que é o que peço aqui tenho a certeza que a tua tia Lolita até me pôs a ter os elos que não me digam mas está muito orgulhosa de ti e um dia escreve assim a bem fica como eu costumo dizer quando disseste que disparado porque é que eu nunca mais voltei a fazê-lo e que bonito é e se calhar até era uma coisa muito gira de fazer com o Diogo porque escrevemos isto só uma à parte quando a nossa a nossa cadela morreu muito recentemente eu decidi escrever uma carta com o Diogo sentei-o e disse Diogo vamos escrever uma carta à Peppa e vamos pedir a alguém que a leve porque a Peppa não está cá e andámos ali claro que ele desenhava riscava etc e foi uma carta portanto vou aceitar o teu esta não digo desafio mas vou pensar nisso mesmo boa boa mesmo muito obrigada obrigada a todos por estarem deste lado acho que é impossível não nos inspirarmos com a Yara com a verdade da Yara em tantas coisas que foi passando que tantos de nós também passamos mas o que eu gosto mesmo e admiro muito em ti Yara espero conseguir ter passado isto é mesmo a verdade com que encara as coisas e com que fala com amor eu acho que é isso nós temos muito que encarar as coisas que nos vão acontecendo na vida com a verdade porque a verdade não nos leva a coisas más leva-nos a coisas boas e por isso eu desta conversa tiro a naturalidade com que a Yara foi pondo a verdade que sempre sentiu sobre determinadas coisas e nunca essas coisas terem posto em causa o amor que sente por ela o amor que sente pela mãe pelo pai o amor imenso que sente pela irmã sem dizer que numa altura tiveram sem se dar porque isto acontece nós não vivemos contos de fadas vivemos a vida real e acho que foi ótimo conversar contigo Yara porque nos trouxeste muita verdade e acho que tenho a certeza que vais dar muito colo espero que sim que a minha verdade consiga ser a grande verdade de tantas outras pessoas e não é porque eu tenha mais ou menos disposição isso não faz de mim uma pessoa sem problemas isto faz de mim se calhar uma pessoa que tem que aprender ou quer aprender a lidar com os seus problemas para conseguir continuar a seguir em frente porque se eu não os resolver eu fico bloqueada e eu não quero portanto depende de mim essa mudança e é por mim que eu faço essas mudanças é mais um exemplo de superação que fico muito contente por ter conseguido partilhar convosco obrigado Yara e um resto de uma ótima semana um beijinho muito grande Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça como quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui poderão ser patronos a descrição está no perfil como poderão e como poderão sê-lo e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados e a deixar capítulos